Oi fofoqueiros, a Camilinha começou a chorar na frente do Ítalo após o coordenador aparecer atrás dele e da Daninha pois elas estão no final tentando passar de ano, mas o coordenador disse que tem algumas revelações pra contar ao Ítalo e a Camilinha começou a ficar desesperada gente, começou a chorar e gritar, aquele drama da Camilinha que todo mundo conhece mas literalmente ela chorou viu, chorou de desespero, será que a Camilinha vai passar de ano ou vai ficar de castigo gente olha só esse desespero da Camilinha, meu Deus gente, vocês também são assim como está perto de finalizar o ano e não tem ainda certeza que vai passar? Confira o vídeo e assista até o final e deixe o seu comentário, hein? Choque de fofoque, está começando mais um vídeo Ai minhas queridas, como é que foi? Foi boa prova? A gente conseguiu fazer tudo, a gente precisa de quatro poucos pra passar, a gente fez todas as questões Tô sentindo que... Dez questões, a gente precisa passar quatro pra passar Mulher, não tem condições de a gente não acertar quatro questões não Vocês tem que saber? Ih, vocês estão com dúvida? Não, Tico Tão com dúvida? Laura, tu acha que a gente vai passar? Laura, presta atenção Então, tô pensando aqui no papai, presta atenção Presta atenção Tu quer que as meninas passam de ano ou que elas fiquem reprovadas? Reprovadas Não, Laura! Criança não mente Criança mente, tem quatro anos, né? É a partir dos quatro que começa a mentir Tá mentindo, Laura? Bola brincando Ah, agora quer brincar? Pô, pô? Vou brincar também não, você disse que eu ia reprovar de ano Ela vai passar, Laura? Se a gente tiver passar Ela vai passar, vai A gente vai passar, Laura? Na pressão, não vai não Já disse Cara, eles vão passar ou reprovar? Preste atenção aqui, papai brinca Tu quer que elas passam de ano ou tu quer que elas reprovem? Passar ou reprovar? Passar, passar Passar Desai de ver, eu quero falar com o coordenador Sai do meio, Camila Vai, Camila, agora é a hora da verdade Agora eu vou saber tudo Sai do meio Vem, vem Deixa ele falar Deixa ele falar Não vai passar não Me responde uma coisa Não, não Ela tem chance Tem chance, mulher Tem chance Cadê a chance? Caminha É o quê? Caminha Não, quer pesquisar Não, quer pesquisar o final aí Não, pode não Final por lei Não pode ter pesquisado E nem Quem chega a lei Não, quer pesquisar o final aí Não, quer pesquisar o final aí Então tá Meu Deus, tá me animado de vergonha Será que eu deixo ela brincar Será que eu deixo essa menina brincar? Eu não sei, viu? Será que eu deixo? Será? Eu deixo Suas roupas pra estar numa sacola Como eu lhe ensinei Tá ali, eu boto no cesto Junto com a de Francisca, Renata Entendeu? É porque ela relaxa pra mim Olha como é folgada Deixa a senhora É folgada demais, mulher Sou não, meu amor Folgada não É folgada Eu juro É, então bora Você levanta e toma banho E pega a sua roupa Bota numa sacola sozinha Separada Que é pra você Lavar a roupa Já começando por agora Pega todas as roupas sujas Ai meu Deus Antes de tomar banho Vai pegar as suas roupas sujas Pra lavar Mas menina empregada não, mulher Corra linda Pega, Renata As suas roupas Bora, Renata Eu não sou obrigada Pois você é obrigada A pegar as roupas Eu vou lavar a patroa Não se preocupe Bora Chico Amaralha, meu Folgada, viu? Só folgada não, meu amor É não É não Eu que sou O que é essa roupa aí? A minha top pra lavar E essa aqui De ver a maré De quem? De Francisca A minha só é essa Daqui ou Ou não Fala direito Por direito De pouquinho em pouquinho Tá saindo as coisas Daí de dentro Que não tem Só tem uma roupa Acabada Essa outra calcinha Não tem mais E no outro cesto Não tem Não, cobrei não, mulher Não tem não Só tem essas aqui só Bora, pega E vai lavar Ai, 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 ai Que veio Vai ser mais roupa dela suja em algum lugar aí, Camila Não quer nada Porque se tiver Vai ser um baile tão enorme Bora, passa Bora E aí, bora E aí, bora 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 Olha ali, ó. Não, vai estar ajeitando. Cada um agora lava suas roupas, viu? Pronto, chega ali, ó. Tem um monte de sacola ali. Olha aí, tu sabia que tu tinha brincado de empregada dos meninos. Eu nem sabia, menina. Calma, ela quer ter deixado ainda. Vai voltar ainda lá no canto. Ela quer ter deixado aqui, ó. Tu é folgada. Tu não é mais folgada, porque tu é só uma. Entra no banheiro dela pra ter que ter cheiro. No banheiro dela. Entra. Onde está arrumado esse, mano? Quer arrumar, né? Então entra no teu. Pode entrar, meu amor. Entra no meu. Você quer arrumar a casa hoje? Quer? Quem arrumou? Você não. Estava arrumado. Ah, Francisco, né? Olha a roupa dele. Olha a roupa dele. Organiza tuas corretas. Bora. No um, dois, no um, dois. No um, dois. Você não tem dois desse preto. Você tem dois de preto. Você sempre teve. Eu só tinha um e um. Sim, mas não tem um dia. Não tem um dia. Não tem um dia. Não tem um dia. Não tem um dia todo rasgado. Não tem um dia todo rasgado, o que sabe? Não tem. Deixa eu falar. Não tem naquele dia que eu usei o hot panty. Eu sei. A luz aqui tem o nome na Belly. E o short. Todo coisado assim, que eu peguei até dois shorts. Eu fui tendo, eu vou pegar dois shorts. Pra casa não dê certo. Mas depois eu peguei. Eu disse, Camila, cadê o preto? Ficou lá. E depois eu peguei. No apartamento que eu morava. Então, eu peguei. É dela. Não, é meu não. Isso não. Mãe. Peraí, deixa eu ver, short. Eu conheço. Isso não é meu, Ita. O meu tá com o Ketli, que a gente retorou. O meu não era assim. O meu é assim. O meu não tinha rasgado até embaixo. Mas ela trouxe. Chega o meu ensino. Eu sei. Não é sua mãe que vai dizer, não. É o C, short aqui é o dela. É o C. É meu não. É o C, Itaquina. O short não é dela, meu amor. É não. Olha aqui, Francesca. Até Renata sabe o meu short que ela ia usar e eu... Sem mentir. Você não tem dois desse preto. Você tem dois pretos. Você sempre teve. Eu só tinha um e um e um e um rasgado. Não tem dedicação da... Mas o meu não é assim, o meu todo rasgado, não. Que cara. Deixa eu falar. Não tem naquele dia que eu usei o hot panty. Eu sei. A luz aqui tem o nome, a Belly. E o short. Todo coisado assim. Que eu peguei até dois shorts. Eu fiz dentro e eu vou pegar dois shorts. Se a casa não der certo, um eu peguei o outro. Mas depois eu peguei. Eu disse, Camila, cadê o preto? Ficou lá. E depois eu peguei. No apartamento que eu morava. Então, eu peguei. É dela. Não, é meu não. Isso não. Mãe. Peraí, deixa eu ver, short. Eu conheço. Isso não é meu, Itaquina. O meu tá com o Ketli. Que a gente retorou. O meu não era assim. O meu é assim. O meu não tem razão até embaixo. Mas ela trouxe... Eu sei. Não é sua mãe que vai dizer, não. Olha aqui, Francesca. Até Renata sabe o meu shopping. Ela ia usar e eu... Você imitei. De quem é esse shopping? Ou é de Renata? Da amiga minha. Tá vendo? Claro que é. É da Camila isso aqui. Chama quieta. É da Camila. O da Daninha. Tô desculhambada. Arreganhada ao fundo. Ai, meu Deus. Aqui é uma discussão tudo. Não. Tá bom, tá bom. Deixa ela falar. De quem é esse shopping? Acho que é de Camila. O meu shopping preto tá com quem? Não tava com quem? Tá lá em casa, gente. Tá vendo? Tá em casa, gente. É que a gente cobrou. Não, não. É roupa. Eu gosto. Olha como é sonça. Olha como é sonça. Ó, Camila. Ela faz o ar o ar todo? Ali no 1, 2. E já chego, viu? Vai aonde? Amor, Deus tá se falando. Não, vou ser que me deve. É, não brincar. Eu chego no 1, 2. Eu quero essas roupas lavadas quando eu chegar. Tá ouvindo, né, Renata? Tá ouvindo, né, Té? Mulher, ela pediu pra esperar a máquina desocupar. É lavar na mão, que suas roupas não tem nada a não ser sua ou não. Viu? Passa o sabãozinho. Deixa aquele máquina, que máquina é pra roupa que tá muito suja. Quero. Tem gente bater. Vou de casa. Quero, eu vou aqui com as meninas buscar as roupas delas e as cor delas e buscar os meninos. Já vem. Eu não vou buscar as minhas, não. Olha, lavando a roupa na opa. Tu tem roupa de lacosta aqui, mulher? Ô, meu Deus. E tem todas as roupas aqui também. Tem sim. Porque a Daninha vai e traz os perfumes. Não, não é. Vai só uma. Meu Deus do céu. Você tem todas as roupas aqui. Eu que me lembrei de ir. Ela nem lembrava de nada. Ela lembrou primeiro. Eu falei. Tu falou do perfumes. Não, meu Deus. Todo mundo aqui, junto aqui pra fazer o zero e um do banho antes de eu sair. Ó, Renata, fugindo. Aí resolve tudo. Porque se a Daninha for a primeira a tomar banho, ela já não vai. Se cair, pronto. Se não, a Daninha continua indo. Se ela for a primeira a tomar banho, ela não vai. Uma de vocês duas. Mas vai conspirar. Bora, Renata. Zero e um. 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 Cadê a primeira? Zero e um. Zero e um. Zero e um. Zero e um. Ah, segunda. Então ela vai. Zero e um. Zero e um. Foi a terceira. Foi a terceira. Opa! Pá. 90. Tu ganhou, tu vai primeiro. Então ela tem que ir. É a última. Não diga a segunda para ela levar. Tem jeito não? Agora que eu parei pra pensar que faz poucos dias que eu tô aqui me aproveitando da casa da Camila. A Camila tem um quarto dela com banheiro dela. Então independente do zero e um, da posição que ela ficar, ela já pode ir ali andando banho dela no quarto dela. Aí eu já organizei as crias pra tomar banho no quarto do meio, que ia invadir o quarto da Camila. O quarto da Francisca que tem um quarto do meio e ninguém invadiu. Só té. Que té se aposta e tranca o quarto de noite. A Francisca falou que acabou a colônia dela. Acabou tudo da Francisca. Mas que a colônia fui eu. Eu também. Mentira. Eita, ela vai ver. Foi eu não. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.